Sinopse do canto do olho, dois pontos Se a leitora barra leitora observar atentamente Para o canto do seu próprio olho Irá constatar um vulto rapidamente Eis a lenda barra fato do fantasma do canto do olho Uma entidade tão pessoal quanto presente Vampira elemental dos desejos e decepções mais profundos Quando um jovem marca um encontro E encontra por trás de uma velha igreja em Caruaru, Caruaras Mas ninguém aparece até o dia se manifestar E o rei sol brilhar Amor, tesão e esperança Essa é sempre a última que morre Uma lágrima cairá afogando o tal fantasma do canto do olho Seja bem-vindo ou bem-vinda ao universo bradoquiano Dois pontos Autor Fábio Literato Capa Sari Silva Sonoplastia Edição Enoque Leite Disponível na loja Amazon Formato e-book Fábio Minha Leite Fábio Minha Leite Legenda Adriana Zanotto